A conduta é imoral, fere os princípios da CF Nacional Olê olê, olê olá, vamos pra rua pra derrubar o PT Olê olá Olê olê, vamos na rua pra derrubar o PT Olê olê Do PT tá acabando Sua conduta é imoral, fere os princípios da CF Nacional é a Constituição Olê olê, olê, vamos na rua pra derrubar o PT Olê olê, olê olê, vamos na rua pra derrubar o PT Olê olê, olê, vamos na rua pra derrubar o PT Olê 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 olê, vamos na rua pra derrubar o PT A roupa alheia na lata, capa Olê, olê Prazer rumo ao PT Olê, olê Olê, olê Vai o PT